Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando que você pode encontrar também as Sacadas Quânticas no nosso podcast, o QuantumCast. E essas frases que eu comento aqui são frases que eu construo e publico diariamente no meu Instagram, Wallace__Lima__Oficial. Dá uma passada lá para você curtir também a nossa página do Instagram. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, escolha o que quer ouvir e falar. Por que perder tempo com notícias ruins e conversas que não te elevam? Invista naquilo que te faz uma pessoa melhor. Investir em seus dons e potencialidades é o caminho que leva você à essência de quem você realmente é. Eleve-se. Gente, é muito importante que a gente entenda que tudo na vida depende do treinamento que nós temos. Então, o atleta precisa treinar. O jogador de futebol precisa treinar. É um campeão de natação, ele precisa treinar. É um campeão de skate que está passando aqui, ele precisa treinar. Da mesma forma, uma pessoa que quer vencer a si próprio, ou seja, naquilo que não é mais útil, naquilo que não contribui para a sua elevação, ele precisa treinar também a sua mente. Mas me diga, como é que você vai chegar a um nível mais alto de realização se você está treinando a sua mente todo dia, ouvindo notícias ruins, convivendo com pessoas negativas, convivendo com pessoas que te colocam para baixo, lendo livros que não te interessam, ou não lendo livros, ou seja, não se nutrindo de conhecimentos que elevam. Então, é muito importante entender isso. O nosso cérebro, ele é algo que é moldável. A neurociência, os estudos da neurociência mostram que o nosso cérebro é plástico, por isso que tem uma área chamada de neuroplasticidade cerebral. Ou seja, o nosso cérebro é capaz de se adaptar aos estímulos corriqueiros que a gente dá para ele todos os dias. Então, o que você está ouvindo, o que você está falando, o que você está lendo, o que você está pensando, o que você está sentindo está moldando o seu cérebro e moldando a química do seu corpo e fazendo com que você emita, seja um emissor de uma onda eletromagnética que se conecta a essa realidade que você termina manifestando. Então, procure escolher coisas boas, por que não? Procure exercitar, treinar o seu cérebro para chegar onde você quer chegar de fato, parar de falar aquilo que você não quer. O momento que você desenvolver essa capacidade, e isso é um treino, ou seja, não é de uma hora para outra, você requer o treinamento e esse treinamento é diário, é um processo de aperfeiçoamento. A meditação é um veículo muito importante para que você, silenciando a sua mente, você possa se fortalecer nesse novo caminho e possa usufruir do melhor que você tem aí dentro de você. Então, reflita sobre isso, crie novas condições para que a sua vida também se manifeste de uma forma melhor do que ela está se manifestando hoje. Se você tem interesse de se aprofundar nesses conhecimentos e ir para um novo nível, em fevereiro nós estaremos lançando a nossa nova turma do nosso curso de um salto quântico na mente, e você vai saber também como participar conosco do nosso grande evento internacional, que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Nos acompanhem que em breve a gente estará dando informações sobre esses dois grandes eventos. Um grande abraço e amanhã teremos uma sacada quântica para você. Tchau, tchau!